O que é a coreografia? Olá, o meu nome é André Garcia, também conhecido como Speedy, dentro da cultura do street dance. Tenho 34 anos. E venho apresentar-vos uma coreografia que foi feita em conjunto com o B-Boy Mucha, também conhecido como Alberto Perdomo, e com o Yves Ribeiro, também conhecido como B-Boy Lil Hill. Nós somos amigos há alguns anos e resolvemos juntar-nos para apresentar um espetáculo que representasse aquilo que é o B-Boy para nós. Espero que gostem. O que é o B-Boy? 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 Tchau, tchau.